Então, hoje estamos usando aqui uma caixa da Sonor Signature, modelo do Phil Rudd, do ACDC. Essa caixa, ela é 14x5, ela é em Colby, que eles chamam o Cromo Over Brass. E estamos usando aqui também, hoje, o pedal clássico Iron Cobra, tá? Junto com a máquina de Hi-Hat, também da Tama Iron Cobra. Vamos lá. E bemol, 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 bemol. Ré. Cí, vai, dá, cí. Isso aí, aí voltou. E bemol, bemol. E bemol. Dá, cí. Dá, cí, cí. Vai, cí. Isso aí. Isso, ó. E isso aí. Vai de novo, vai de novo. Um, dois, três, quatro. É uma vez com o Sol. Uma vez com o Sol primeiro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, vai de novo. E aí, vai de novo. Para mesmo, para mesmo. Qualquer coisa Passa a guitarra aí Qualquer coisa mesmo, vai lá 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 E aí 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 Você não gosta de mim Mas sua filha gosta E sai de quem é isso mesmo? De quatro E vocês querem comer um pouco ou já bota um pouco? Não, pô, eu vou botar aqui Você não gosta de mim Já descobriram? Mas sua filha gosta Deixar Deixar lá E aí 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 E aí